No vídeo de hoje você vai aprender a fazer algumas configurações no Google Chrome. Essas configurações que eu vou te mostrar agora vão deixar a sua vida muito mais fácil na hora de usar o navegador. Bora lá ver o vídeo logo depois da vinheta. No caso eu já estou com o meu Google Chrome aberto aqui e aqui eu vou mexer em algumas configurações. Lembrando que o meu já foi modificado, mas eu vou mostrar para você nesse vídeo o que você pode fazer para melhorar o desempenho do Google Chrome. Para iniciar basta clicar aqui nesses três pontinhos, descer até configurações. Feito isso vai abrir uma nova aba, aqui tem algumas configurações que vão deixar a sua vida muito mais fácil. Por exemplo, navegador padrão, você clicando aqui, você pode definir o Google Chrome como seu navegador padrão. Então clicando aqui em tornar padrão, ele automaticamente já vai virar o seu navegador padrão. Vou fechar essa janela aqui, certo? Tudo bem? Agora vamos aqui em inicialização. O que acontece? Normalmente ele vem configurado para iniciar de onde você parou, só que nem sempre você quer que as pessoas vejam o que você estava fazendo na internet, certo? Nesse caso você tem a opção de configurar uma nova guia, uma página diferente, para que o seu navegador abra com outra interface. Ou abrir em uma nova guia. No meu caso aqui, eu cliquei aqui em abrir uma nova guia, porque fica muito mais fácil para mim. Mas você tem a opção também de clicar, continuar onde parou. O que acontece? Você acabou de entrar em uma página que você não quer que ninguém saiba que você estava digitando aquela página. Você acabou de fechar o Google Chrome em uma página específica. Então, você clicando aqui, ele vai abrir da próxima vez nessa página, continuar onde parou. Mas se você clicar aqui em abrir nova guia, ele vai sempre abrir a página do Google Chrome padrão, tá bom? Então essa configuração aqui é muito legal. Bom, na parte de downloads aqui, eu vou explicar para você por que eu modifiquei isso aqui. Basta dar um clique em downloads, vai abrir essa pequena aba. Por padrão, o Google Chrome vem marcado assim. Nesse caso, quando você fizer download de algo, esse arquivo vai parar na pasta de downloads. Agora, se você clicar aqui em perguntar antes, certo? Que seria aqui, perguntar onde salvar cada arquivo antes de fazer o download. Quando isso daqui está ativado, você vai fazer um download. Aí você pode escolher em qual pasta você quer salvar. Isso vai facilitar muito a sua vida, mesmo porque se você fizer download de tudo quanto é arquivo e ele for parar em uma pasta só, seus arquivos vão ficar tudo misturado, tá? Isso não é legal. Vai acabar tomando muito seu tempo. Então é legal você deixar aqui, ó. Perguntar onde salvar cada arquivo antes de fazer o download. Bom, aqui inicialização, eu já fui. Acessibilidade, eu não mexo. Caso você queira redefinir, deixá-lo com a cara que ele chegou, né? Depois de ser instalado, basta você clicar aqui em redefinir configurações, tá bom? Mas o meu eu já deixo assim porque ele facilita muito a minha vida, beleza? Eu espero que você tenha entendido direitinho. Deixa eu voltar aqui. Qualquer coisa, deixe nos comentários aí se ficou alguma dúvida. Se você precisa de um vídeo específico, é só avisar que eu vou providenciar o mais rápido possível, certo? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.